Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Já tem bastante tempo que eu não dou notícias do meu tratamento para vocês e tem muita gente me perguntando, mas muita gente mesmo, aqui nos comentários do canal, pelo WhatsApp. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje, eu filmei as minhas suculentas, as flores de algumas suculentas minhas. Olha que coisa linda, gente, essa aqui é a Graptopetalum Tacitus Bellus, eu tinha esquecido o nome. E olha como ela está linda, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Além dela estar com essas duas as florais, ela está cheia de bebês, olha para isso, gente. Então tem essas duas mudas aqui e desse lado aqui tem mais três, não sei se eu vou conseguir rodar. Espera, deixa eu rodar para o outro lado agora, duas aqui e olha, gente, mais três mudas desse lado. Então ela está simplesmente maravilhosa. E eu gravei, eu filmei as florzinhas dela, ela está com duas florzinhas abertas, ainda vai abrir mais. Enquanto eu vou mostrando as florezinhas dela e das outras, eu vou dar notícias para vocês, tá? Eu parei, aquele último vídeo que eu fiz, na enseada de Botafogo, eu já tinha feito a revisão, já tinha feito a cirurgia no dente, e ia tirar os pontos no dia 10 de maio, não é isso? Eu acho que foi, olha, já tem bastante tempo, né, gente? Já tem mais de dois meses. Então, então hoje eu vou trazer notícias para vocês, tá? É, quando eu fui fazer, quando eu fui tirar os pontos, vocês não têm noção do que aconteceu, gente. Ele, o médico tinha, o cirurgião, né, ele tinha pedido um raio-x, né, para ver como tinha ficado. Eu fiz o raio-x e levei no dia, né, que eu fui tirar os pontos. Quando chegou lá, gente, ele viu que tinha ficado um pedaço de raiz. Olha, eu tive que fazer outra cirurgia no dente na semana seguinte. Então, conclusão, eu fiz duas cirurgias no dente. Eu tive que ter tudo de novo, gente. Tive que tomar o medicamento de novo, tive que passar por aquele processo de novo. Só que não foi tão doloroso quanto o primeiro, né, porque já tinha tirado o dente, né? Então, mas foi incômodo demais, né, então foram duas cirurgias e não foi fácil, gente. Mas, graças a Deus, hoje eu consegui recuperar bem. Hoje eu já estou bem, graças a Deus. E dali para frente, eu entrei no segundo ciclo, né, eu comecei a fazer o tratamento novamente, né, dando continuidade. Olha só que linda essa, gente. Essa daqui é da Equeveria Órion. Olha só que lindeza essas flores, tá vendo? As florais da Equeveria Órion. Então, eu comecei o segundo ciclo. E quando eu comecei o segundo ciclo, gente, me deu uma alergia tão grande. Aí que os problemas começaram a acontecer, tá? Porque, assim, se não fosse esse problema da alergia, eu estaria tirando de letras. Porque até então, da quimioterapia, graças a Deus, eu não estava tendo reação nenhuma, né? Mas como o nosso organismo é uma caixinha de surpresas, e como a minha médica tinha falado, né, que a gente nunca sabe, cada organismo reage de um jeito, né? Então, eu entrei num processo de alergia tão grande, a gente acredita que tenha sido no medicamento, né, da quimioterapia oral, que eu tive que parar o tratamento, gente. Eu tomei, porque, assim, eu já tinha falado pra vocês, né? Eu faço só dois tipos de quimioterapia. Uma quimioterapia, né, que eu faço lá na clínica, né? E uma outra quimioterapia oral, que são comprimidos que eu tomo durante 21 dias, né? Que eu tomo em casa um comprimido por dia. E foi justamente esse comprimido que me causou essa alergia toda. Eu fiquei com a pele toda me coçando, eu fiquei toda irritada. Eu fui, gente, uma coceira horrível, uma coisa de louco. Eu fiquei com a pele tão vermelha que parecia que eu tinha sofrido queimaduras de primeiro grau no corpo inteiro. Eu tinha que passar os dias e as noites acordada colocando comprensa de gelo. Foi terrível, gente. Foi terrível. Então, a minha médica, né, resolveu. Ela passou, mandou eu tomar o Alegra de 180mg, mas eu tomei, não adiantou nada. E o negócio continuava piorando. Eu já tava louca, enlouquecida de tanta coceira, de tanta queimação, né? Que, olha, agora eu já tô aqui embaixo, gente, na estufa, tá? Eu fui gravando e fui jogando áudio depois, tá? Então, vocês ficam vendo as plantinhas aí enquanto eu vou falando, tá? E ele entrou com outro remédio. Teve que entrar com um outro remédio à base de corticoide. E esse remédio me deixou muito inchada. Foi quando eu falei naquele vídeo lá das abelhinhas pra vocês, né, que eu tava muito inchada. Então, eu já estava um pouco inchada, né, por conta da quimioterapia. E o remédio, o corticoide, né, o excesso de corticoide, ele me deixou muito inchada, gente. Mas muito inchada. Meus pés pareciam... Eu falei aqui, o pessoal ria. Que eu parecia que eu tava com umas patinhas de elefante tão grande, de tão inchado. Que os meus pés estavam... Eu tive dificuldade até pra caminhar, pra subir as escadas, né. Mas, graças a Deus, eu já parei de tomar o medicamento. Meus pés já desincharam. Eu já desinchei. Mas, assim, a alergia ainda continua. Eu já procurei uma dermatologista. Eu já tô tomando um outro antialérgico. Tá ok, pessoal? Mas, assim, a alergia ainda continua. Eu ainda tô, assim, com o rosto um pouco inchado. Ainda tô com a pele bem avermelhada. Mas não tenho mais aquela ardência. Aquela queimação. Graças a Deus, né. Isso já passou, tá? Eu só sinto muita coceira. O meu corpo coça, né. E eu já parei de tomar o medicamento da quimioterapia. Então, a gente tá tentando descobrir o que que tá me causando isso. Meu Deus, agora esqueci. Ah, a Dermato, né. Ela falou que pode ser emocional. Porque os medicamentos que eu tomo, o único que pode me dar alergia, realmente, é o da quimioterapia. Ou, também pode ser emocional, né. Porque eu sou assim, gente. Eu sou calma. Eu sou super tranquila. Mas, assim, por dentro, né. A gente não consegue controlar, né. Então, ela acredita que pode também ser por conta disso, né. O emocional, uma alergia de fundo emocional. E eu tô assim, gente, tá. Se não fosse isso, eu estaria super bem. Aí, o que que aconteceu? Voltando, eu tive que parar o tratamento. Parei na metade o ciclo. O segundo ciclo, parei. E fiquei sem tomar nada, 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 nada. A minha sorte foi que ela sempre pede exames de sangue, né. Pra começar um novo ciclo. Então, agora, antes de começar o terceiro ciclo, eu fiz aquela bateria de exame de sangue. São quase 30 exames no sangue. Uma loucura, gente. É muito sangue que tem que tirar. Então, meus exames deram ótimo, gente. Vocês nem vão acreditar. Eu não tenho, assim, no momento, eu não tenho nenhuma célula maligna no meu sangue, tá. É como se eu não tivesse a doença, né. Eu estou limpinha. Mas, claro, se eu não der continuidade ao tratamento, se eu não continuar com os dois ciclos que estão faltando, se eu não fizer o transplante, né, da medula óssea, é claro que a doença vai voltar, né. Isso daí é fato. Eu até brinquei com a minha médica. Então, doutora, se tá tudo ok, se não tem mais células malignas, então eu não preciso fazer o transplante. Ela deu uma risadinha, assim, né. Falei, não, Denise, precisa sim. A gente tem que levar o tratamento até o final. Claro, né, gente. Eu só dei uma, assim, uma entradinha pra fazer uma brincadeirinha, né, pra relaxar. Porque é claro que eu tenho que continuar o tratamento, é claro que eu tenho que fazer o transplante. Porque se eu parar com tudo de vez, a doença vai voltar, né. Então, gente, eu tô assim, tá. A minha situação é essa. Mas, assim, eu estou bem. Eu continuo trabalhando, né, pelo que vocês podem ver. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar das plantinhas. Eu amo ter a lojinha. Eu amo vender as suculentas pra vocês, tá. E eu quero também, gente, continuar pedindo. Gente, continue orando por mim. Não me abandonem, tá. Continue orando por mim. Porque eu ainda preciso de muitas orações de vocês, tá. Então, continue orando por mim. Continue rezando pra que dê tudo certo. Pra que o tratamento continue, né, caminhando bem. E pra que essa alergia passe, gente. Porque eu não aguento mais me coçar, gente. É muita coceira. Eu não aguento mais me coçar. Então, eu tô assim. Eu tô bem. Só tô me coçando muito. Mas eu queria dar muita notícia pra vocês, né. Porque são muitas pessoas perguntando, tá. Então, tá aí, ó. Eu tô desse jeitinho hoje. Tá ok, pessoal. Mas se Deus quiser, vai terminar tudo bem. Que eu tenho muita fé. Eu tenho certeza. E eu também acredito muito na oração de todos vocês, tá. Então, não deixem de orar por mim, gente, tá. Eu quero, antes de terminar esse vídeo, agradecer muito. Por todo o carinho que vocês têm me dado. Por todas as orações. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração. Um beijo grande pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto